E sejam muito bem-vindos à quarta e última análise de deck dos Commanders Precon de Bloom Burrow. Por um segundo minha cabeça começou a derreter aqui e eu esqueci a palavra. Mas estamos aqui fazendo um videozinho de Bloom Burrow, o último deck. O deck que assim, eu não sou extremamente fã de esquilo, não é o tipo de criatura que Nossa, como eu queria ter um deck de esquilo. Mas, dos decks que saíram até agora, Coelho, Guaxinim, Garça, esquilo é o tipo de criatura que eu mais acho legal, que eu mais acho interessante. E eu mamei que o Nick, o Nick, o nome desse deck é Squirreled Away. Não sei se tem a ver ou não com o Spirited Away, acho que sim, né? Pra quem não sabe, né? A Viagem de Chihiro, um dos meus filmes favoritos. Inclusive, ontem eu assisti Viagem de Chihiro com alguns amigos que nunca tinham assistido. E eu amo esse filme, A Viagem de Chihiro, né? É um dos meus filmes favoritos. Eu amo o Estúdio Ghibli e acho que Squirreled Away é um trocadilho com Spirited Away. Aqui a gente vai falar sobre Horde Tokens e Squirrels. É o que eu espero, né? Pra quem não viu ainda, já tem três análises de decks aqui no canal, dos três primeiros decks. E por enquanto, dois decks me surpreenderam muito positivamente e um deck não me surpreendeu negativamente porque eu não tinha expectativas boas pra ele. Mas ficou muito abaixo daquilo do que eu gostaria de ver. Nem do que eu esperava, não esperava muita coisa. Mas ficou abaixo do que eu gostaria de ver. Não fui surpreendido e achei o deck bem mais ou menos, tá? Eu espero não ser surpreendido negativamente nesse aqui porque, assim, eu não queria expectativa pra nenhum dos decks porém pra esse, por gostar um pouco de Squirrels e achar que é legal. E as cores, combinação de cor, né? Também, de repente, mexendo com alguma coisa de cemitério que sempre tem, né? Verde e preto. Vamos ver se tem coisa legal. Fora que tem aquela versão da Liliana maravilhosa. Eu acho que ela não vem nesse deck, tá? Eu tô dando pra rolar pra baixo pra ver. Eu não vi a lista ainda. Mas acho que ela não vem nesse deck. Mas tem uma versão de uma Liliana. Não é a melhor Liliana Plenizalker que já foi lançada. Mas é uma versão muito linda. Adorei a Liliana como esquilo, tá? E, ó, tô fazendo análise aqui no site, tá? Da Liga Magic. Já tem aqui bonitinho. Ó, já me surpreendeu porque a base dele tá R$494,00. Bem acima da base, né? Do menor da Liga dos outros decks. Então já me surpreende um pouco. Então já tô na expectativa de ter aí bons reprints. Já tô vendo que tem um aqui de R$60,00, que é um reprint bom. É, eu, né, queria lembrar vocês de que todo mês a Liga Magic faz sorteios, tá? Todo mês. Como que você participa? Fazendo compras pela Liga Magic. Então, por exemplo, se você gostar dessa análise, gostou do deck, etc e tal. Ah, quero comprar esse deck. Você pode comprar, né, em qualquer loja do Brasil através da Liga Magic e aí você ganha a cada R$100,00 um cupom pro sorteio mensal. Esse mês são fichários maravilhosos da Central Acessórios. E você colocando o cupom, o código PLANINALTA na hora de fechar ali a compra, você dobra esses cupons. Então, por exemplo, ah, vamos supor que esse deck aqui, eu não acho que ele esteja R$494,00, tá? Enfim, espero que não esteja isso tudo. Vamos supor que esse deck custa R$350,00. E aí você ganharia ali três cupons, né? Então, você dobrando aí os cupons, você tem mais chances de ganhar o sorteio. E, obviamente, ajuda muito essa parceria aqui entre o canal e a Liga Magic, que é muito importante, né? Empresas aí que estão apoiando os produtores de conteúdo, que ou vivem disso ou tentam viver disso, que é o meu caso, né? Tô aí há alguns anos na luta pra tentar viver de produção de conteúdo, pra tentar viver do meu canal. Então, toda ajuda que, bem, se você não pode ou não quer ser um apoiador lá no apoia.se barra de área planinalto, Você pode fazer a boa aí, né? Quando você for comprar suas cartinhas, comprar nas lojas, nas apoiadoras do canal, Ou então comprar aí com o código do canal na Liga Magic. Vamos começar analisando aí o The Odd Acorn Gang. Eu achei estranho aqui, né? Todos os outros a gente teve a arte, full art e tal, diferenciada. Aqui a gente tem o The Odd Acorn Gang. Será que isso tá certo, meu Deus? Enfim, custo R$5,00, 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 já é, pô. É isso, né? Pra um esquilo ser bombadão, custo alto e muito forte, eles botaram logo 3. Ele tem Ameaçar, Atropelar e Alcance. Ameaçar e Atropelar e Alcance. Os esquilos que você controla tem, vira. O esquilo alvo ganha mais 2, mais 2 e atropelar até o final do turno, só que só pode ativar como feitiço. E toda vez que um ou mais esquilos que você controla causa um de combate ao jogador, você compra uma carta. Será que eu gostei desse cara como comandante? Esse cara me parece ser um cara muito bom, mas eu não sei se como comandante ele é a melhor opção que a gente tem. Até porque a gente tem um dente chocalho ali embaixo que a gente vai falar sobre daqui a pouco. Mas, tá valendo, não é o pior comandante que eu já vi na minha vida. Aí a gente vai ter aí, ó. A cara do circuito, 18 reais. Mano, 18 reais essa carta, isso aqui é graças ao competitivo, tá galera? É, custo 1 barra 1 quando entra ganhador de vida, paga 1, sacrifica ele. Exilo artefato, não criatura ou encantamento, não criatura alvo. Gente, isso aqui não é um esquilo. Então, isso aqui é uma carta claramente pra fazer algum tipo de sinergia com o deck. Seja ganhando vida, seja sendo sacrificado. Poderiam ter criado um esquilo que faz alguma habilidade parecida com essa, né? Mas, enfim. Esquilo voraz, custo 1 barra 1. Ah, já peguei na mente. Já peguei na mente. Vai ter com certeza sinergia com sacrifício. Com certeza. Toda vez que você sacrificar um artefato ou uma criatura, olha aí, ó. Artefato, criatura. Você bota o marcador mais um, mais um nele. E aí você pode pagar 3, sacrificar um artefato ou uma criatura, ganhar um de vida e comprar uma carta. Aí a gente vai ter o ganso dourado, né? Também não é um esquilo, mas é mais pra fazer um rampzinho, né? Podiam criar um esquilo que tem uma habilidade de gerar mana? Podiam, né? Mas, enfim. Tropegunidificado, custo 1 barra 1. Quando ele morrer, cria x, criatura de esquilo. Sendo x o poder dele. Aí tem que ver se a gente consegue aumentar o poder dele, né? Porque, pô, 1 barra 1 pra morrer e botar uma ficha em 1 barra 1 não é lá grandes vantagens. Degolador de Laporte. Aqui, claramente, é aquela carta que mostra pra gente qual que é a ideia do deck. Claramente. É um deck que tem o ponto de ser um... É um deck de sacrifício. Ponto. É um deck de sacrifício, né? A gente já viu pelas outras cartas que aparecem até agora. E aí o Zulaporte vem pra dar aquele gosto, né? Não me parece... Não deve ser um deck exatamente de aristocratas, tá? Que é esse deck que você sacrifica, ganha vida, faz o oponente perder vida. Não deve ser isso. A não ser que tenha mais outras cartas igual os degolador. Aí a gente pode afirmar isso. Mas é uma carta que ele não é um esquilo, mas vem pra tá dentro desse tema de sacrifício. Soberano. Outros esquilos que você controla, recebe mais um, mais um. Já vai pra uma direção diferente de bufar os esquilos pra ganhar batendo. Taverneiro próspero. Quando entra, você cria um tesouro. Toda vez que a criatura entra, cria uma batalha. Você ganha vida. Então, ó. Tô sentindo que ganhar vida é um subtema do deck também. Agora, nada disso tem a ver com o comandante, que é o que me tá causando mais desespero. O comandante não tem a ver com sacrifício. O comandante não tem a ver com ganhar vida. O comandante não tem a ver com nada. Cara, meu Deus. Até estalei o dedo aqui. Mas vamos lá. Andarinho das aflições também não é um esquilo, mas ele entra. Bota uma ficha de bode. Você pode sacrificar uma criatura e dar vidência a um. E ele tem escapatória, né? Volta do cemitério pra mesa. É um enabler. Olha que palavra bonita aqui. Enfim. É uma forma de ativar o sacrifício, que é, aparentemente, uma mecânica do deck. A gente tem o dente chocalho, que tá aí, seus 60 reais, tá? Custo 3, 3, 3, travessia de floresta. Sim, uma ou mais fichas seriam criadas sob o seu controle. Em vez disso, você cria aquelas fichas mais, aquela quantidade de fichas de esquilo. Aí você paga um, sacrifica x esquilos. E a criatura alva recebe mais x, menos x até o final de tudo. Então pode ser um pump ou um... pode ser um buff, né? Ou um nerf pra matar um bicho. E assim, honestamente, aqui é óbvio que ele vai ser uma carta que ele vai querer que você jogue com o deck de cria ficha, tá? Então assim, ah, andarilho cria ficha, taverneiro cria ficha. O degolador tem sinergia com o sacrifica x esquilos, entendeu? Então assim, no momento... Ó, ganso dourado cria ficha. No momento, até agora, o deck tem se colocado mais sinérgico com o dente de chocalho, dente de chocalho, né? Que é o... Eu acho que ele não é nem um subcomandante, tá? Ele só é mais um. Do que com o próprio comandante, pelo menos até agora. Mas a gente viu bem pouca criatura, né? Em pesteiro, quando entra cada jogo, você sacrifica uma criatura. Isso aqui, particularmente, não gosto muito. Fabricante da academia. Olha aí, ó, cara. Esse deck tá maluco. Gente, eu tô ficando... É deck de esquilo, que ganha vida, que bota ficha e que sacrifica. É isso. É isso tudo. Se você fosse criar uma pista, uma comida, um tesouro, cria cada uma delas ao invés disso. É isso. E aí você vai ter o Honorade Dray Leader, custo 3 e 1 barra 1 atropelar. Toda vez que ele... É, quando ele entra em campo de batalha, coloca o marcado mais ou mais 1 nele. Pra cada outro esquilo ou comida que você controla. Legal. Toda vez que um esquilo ou comida que você controla entrar, você coloca o marcado mais ou mais 1 no Honorade Dray Leader. Legal. Cartinha incomum, tá? Ela é uma carta rara, médica, nem nada. Uma cartinha incomum. Legal. Lâmina Noturna. Toda vez que uma ficha que você controla desde o campo de batalha, cada oponente perde um de vida. Aí ela vem pra, pô, amarrar duas coisas, né? O sacrifício, né? Que seria aquela coisa meio que do aristocratas, com a coisa da ficha. Cara, tá meio espalhadão. Assim, na minha opinião, tá meio espalhadão esse deck por enquanto. Oportunista. Toda vez que um ou mais criaturas morrem, você compra uma carta e triga uma vez por turno. Ok. Provisionista. Toda vez que entra no terreno, você cria uma ficha de comida ou de tesouro. Essa carta é bem boa. Scary of Squirrels. Muito bom o nome. Custo 3, 3, 3. Miríade, miríade. Putz grilo. Quando ataca, você vai criar pra cada oponente duas fichas. Pra cada oponente, você cria duas fichas. Então, a boa é sempre você tacar... É, eu ia falar tacar duas pessoas diferentes, mas ele é um bicho só, né? Então, em um oponente, você vai atacar com um bicho, que é ele, e nos outros dois, com dois. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, você coloca o marcador mais um, mais um, na criatura alvo que você controla. Pô, Scary of Squirrels é bem interessante. Você bota a ficha, sinergiza com o Dente de Chocalho, sinergiza com outras cartinhas. A ficha tem que ser sacrificada no final do turno, sinergiza com a oportunista, com a lâmina. Pô, legal. É uma carta legal que faz as outras cartas desse deck, que estão meio espalhadonas, se conectarem, fazerem mais sentido. Tô gostando. Tô gostando. Tô gostando. Tá esquisito, mas eu tô gostando. Aranha Pescadora Celeste custa o 4,3,3. Quando entra em campo de batalha, você pode sacrificar outra criatura. Se fizer isso, destrua permanente e não de terreno. Né? É isso. Tem uma habilidade que você tem que sacrificar e aí você acaba ganhando duas vantagens nessa brincadeira. E quando ela morre, você pode ganhar um de vida pra cada carta de criatura no seu cemitério. Se fizer isso, você exila ela. É, mais ou menos. Mais ou menos. Aqui é super substituível. Arasta, né? Toda vez que o pôr de conjoar uma instantânea feitiço, você cria uma Spider. E aí, novamente, o Dente Chocalho fica muito melhor como comandante no deck. É, é... Arqueiro é muito bom. Toda vez que outra criatura morre, cada oponente perde um de vida. Muito bom também. É, Bruxa Encheadora. Quando entra, você cria uma quantidade de fichas de rato, igual o número de oporentes que você tem. Então, normalmente, você custa o 4, cria 3 fichas de rato. E aí, se tiver o Dente Chocalho, você cria mais 3 fichas de esquilo. Paga 2, sacrificou a criatura. Criatural vai ser menos 2, menos 2, até o final do turno. Hazel of the Root Bloom. Que pro... Olha, eu tô... Pô, eu tô achando... Não, gente. Eu acho que isso aqui foi alguma coisa errada. Porque essa aqui é a Hazel, né? Essa aqui é a Hazel, gente. Essa aqui eu acho que é a comandante original do deck. Acho que aconteceu alguma doideira aqui na liga. Por quê? Essa como uma das 29 criaturas do deck, uma das 99 cartas, eu gosto. Eu gosto dela. Acho uma carta boa pra 99, tá? Agora, como comandante, a Hazel diz o seguinte. É custo 4, 3, 5, vira pagador de vida e vira X tokens que você controla desvirados. Você adiciona X mana em qualquer combinação. No começo da sua endstep, você cria um token, que é uma cópia do token alvo que você controla. Se aquele token for um skill, ao invés disso você cria duas cópias. Pô, gente. Faz muito mais sentido a Hazel como comandante. Então eu vou assumir que ela é a comandante do deck. E ela, na minha humilde opinião, é bem melhor do que o outro nesse deck. Eu acho que não faz sentido botar o outro cara como comandante. Pra mim seria a Hazel ou o Dente Chocalho como comandante desse deck. E é isso, tá? E é basicamente isso. Hazel's Brewmaster. Custa o 4, 3, 4 ameaçar. Quando ele entra ou ataca, exila até uma carta de um cemitério, tá? E cria uma food token. As comidas que você controla tem todas as habilidades ativadas de todas as criaturas exila... Cara, isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo, tá? Muito bom, muito bom. É isso. Isso é chevel. Reviews Razors. O Ratinho Bear Zerger. Ele tem custo 4, 2, 4. Quando entra, você cria um token de comida. E aí você pode exilar, né? Três cartas do seu cemitério. Se você fizer isso, repita esse processo. Pô, caraca, que doideira. Você pode criar muitas tokens de comida, então. Paga 4, sacrifica x comidas. Criatura, você controla mais x, mais 0, ameaça até o final de tudo. Isso é uma habilidade. Isso é uma habilidade de ganhar jogo. Gostei também. Porque isso é uma habilidade de ganhar jogo. Tosk. Eu acho que... O Tosk, ele é esquilo. Ele não pode ser anulado. É indestrutível. Ataca todo o combate. E quando causa dano de combate ao jogador, compra uma carta. A criatura causa dano de combate ao jogador, compra uma carta. Ótimo, ótimo. Não tem muito o que falar. 30 reais ele tá. Não sabia que ele tava tão caro assim. Eremita, né? Custa 5, barra 1. Desaparecer. Essa criatura entra em campo de batalha com três marcadores temporais. Você vai tirando. Quando o último for removido, sacrifica ela. Quando ela entra em campo de batalha, você cria quatro fichas esquilo. E ela dá mais ou mais um pra todos os esquilos. Interessante. Moonstone Eulogist. Custo 5. É um bate minha. 4, 4, voar. Toda vez que o componente... Uma criatura que o componente controlou a morte, você cria o token de sangue. Não gosto muito, porque... Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Toda vez que você sacrifica um artefato, coloca o marcador mais ou mais um nele. E você ganha o de vida. É. É porque... É... Certa sinergia com o deck, né? Mas não muita, né? Por exemplo, o Blood Token não vai ativar o nosso fabricante da academia. Então, assim... Perde um pouquinho. Mas o Blood Token é uma coisa interessante, né? Tipo, você descarta um terreno pra comprar carta, etc e tal. Enfim. É... Senhoria Ogro. Custo 5, 3, 3. Quando outra criatura não toca e morre, você pode criar um rato, um barra 1. E os ratos que você controla tem Death Touch. Então, é um... É ro... Eu diria que esse deck, o tema não é... Não é esquilo. Ele tá mais pra roedores sacrificantes. É isso. Roedores sacrificantes. É o nick que eu vou dar pra esse deck. Beledros. Luísa Manutenção. Cria uma ficha de peste, um barra 1. Né? Que quando morre, você ganha um ponto de vida. É... Paga 10 pontos de vida. Desvira todos os terrenos que você controla. Ative somente uma vez a cada turno. Putz. 10 terrenos pra você fazer o quê? Não. Desvira todos os terrenos pra você fazer o quê, exatamente? Não é um deck que até agora, pra mim, me pareceu querer rampar muito, né? Então, achei esquisito. Né? Enfim. E pioneiros do arrasamento final. Esse aqui é a famosa bomba pra ganhar jogo, né? Custo 8. 7, 7. Vigilância aí pra você atropelar. E com direito que eu fiz o atalho. Escritor você controla mais 2, mais 2. Atropelar. Vigilância. É isso. É pra ganhar o jogo, né? Botou... Pô, se você tá com 6, 7 fichas na mesa. Já é uma baita ameaça pra você ganhar o jogo. Garrucão. Custo 6, né? 5 de lealdade. No 0, cria 2 fichas de lobo. Quando essa ficha morrer, coloca o marcador de lealdade em cada Garruc. Pô, interessantíssimo. Menos 3. Destrói a criatura alvo, compra uma carta. Muito bom. E o menos 6. O emblema que as criaturas ganham mais 3, mais 3 de atropelar. Ótimo Planeswalker para esse deck. Ótimo. Perfeito. Não é um Planeswalker tão absurdo. Tanto que o preço dele é bem honesto. 7 reais. Mas pra esse deck, cara, todas as habilidades dele são muito boas. Sinergizam muito bem, tá? Aí vamos pras mágicas. São 15. Cache Grab. Você mila 4 cartas. Coloca 2 permanentes entre elas na sua mão. E se você controla um esquilo ou devolver um esquilo, você cria um Food Token. Bem ok. Pô, pagar 2 pra comprar... Pra, entre aspas, botar 2 cartas na mão. You may put a permanent card. Não. É uma só. Da onde que eu tirei 2? Eu tô maluco, né? Tô completamente disléxico. É... É uma carta. Paga 2, mila 4, bota uma carta e pode criar um tesouro. Né? Ok. Disputa Mortífera. Sacrifica o bicho, compra 2 cartas e cria um tesouro. Honesto. Prescrutado ou proibido? Custo 2. Como custa adicional pra essa mágica, sacrificar uma ou mais criaturas. Quando fizer isso, copia essa mágica pra cada criatura sacrificada. Você compra uma carta e perde um de vida. É legal pra comprar carta e pra ativar lá todo o negócio do... Enfim, das mecânicas e sinergias dos aristocratas ali. Rasgar em 2. É... Exila Artefato Encantamento. Se foi reforçada, você exila permanente que não seja de terreno. Muito bom também. É... Inclusive, isso tá 10 reais, novamente. Isso é por causa do competitivo. Tempestade Serelep. Cria uma ficha de esquilo, um barra um item rajada. Bem legal, né? Desculpa. Meu Deus. Pulsar do Maelstrom. Destrói uma permanente e todas as outras com o mesmo nome. Isso aqui, normalmente, é um range de fichas muito forte. Putrificar. Destrói Artefato Criatura. Não pode ser generado. Só em Half. Isso aqui tá 60 reais. Custo 3 instantânea. Você destrói a criatura alvo. Se aquela criatura morrer desse jeito, o controlador dela cria 2 tokens que são cópias daquela criatura, exceto que o poder e resistência é metade, né? É adicionado pra cima. É isso? Except that base power is half. That creature's power and the base totem is half. É isso. Arredondado pra cima cada vez. É metade, né? Então, você basicamente fica com duas criaturas iguais. É isso. É isso. Isso aqui, normalmente, você vai matar a sua criatura pra fazer duas, né? Enfim, sei lá. Rootcast Apprenticeship. Custo 4. Você pode escolher 3 e o mesmo modo mais de uma vez. Coloca 2 marcadores na criatura alvo. Se você escolhe uma criatura, você escolhe isso aqui 3 vezes, bota 6 marcadores, né? Cria uma token que é uma cópia da criatura token. Cria um token que é uma cópia de um token que você controla. Legal. O jogador alvo cria um esquilo, um barra um. E o jogador alvo sacrifica um artefato que não seja token. Bem legal. Todas as opções são bem boas. Gostei, gostei. Segunda colheita. Pra cada ficha que você controla, cria uma ficha que seja uma cópia daquela permanente. Interessante também. Julgamento de Indie Grace. Eu adoro essa carta. Custo 5. Pra qualquer número de oponentes, destrua permanente, que não seja que terreno que ele controla. Então é custo 5. Você destrói aí 3 permanentes, basicamente, que não sejam terrenos. Revelação Xamânica. Compre uma carta pra cada criatura que você controla. Você pode ganhar 4 de vida pra cada criatura se você controla a carta com poder 4 ou maior. Ok também. Eu não gosto muito que é feitiço, né? Então, tipo, enfim. É custo 5. É muita mana, né? E aí a gente vai ter Swarm Yard Massacre. Custo 5. Cria 2 esquilos, né? Tokens, né? E aí cada criatura que não for um inseto, um rato, uma aranha ou um esquilo, ganhar menos ou menos um até o final do ano pra cada criatura que é um inseto, rato, aranha ou esquilo. Então tá aqui, rapaziada. Isso daqui é o tema do deck. Agora ficou muito claro pra mim. Não é um deck de esquilos, tá, rapaziada? É um deck de criaturas rastejantes e roedores. É isso. É inseto, rato, aranha, esquilo. São os 4 tipos de criaturas desse deck. Que tem nesse deck. Então pra mim faz todo sentido. E agora pra mim, cara, ficou muito mais conceitual. Muito mais interessante, legal, casadinho. Essa carta pra mim deveria ser, tipo assim, a carta, né? Ícora do deck. Tipo, pra mim é a carta que representa o que é esse deck. É essa carta aqui. Adorei, adorei. Baixa de Guerra. Amo essa carta também. Muito boa. Custo 6. Destrói até o artefato, até uma criatura, até o encantamento do terreno e Planeswalker. E Decreto da Dor. Essa cartinha aqui, cara. Custo 8. Destrói todas as criaturas. Você compra uma carta pra cada criatura destruída. Ou reciclar 5. E aí quando você recicla, todas as criaturas recebem menos 2, menos 2. Até o final do turno. De artefato. Meu Deus. Olha isso aqui, rapaziada. Anel Solar. Básicão. Pinça Craniana. Mais um menos um. E quando a criatura morre, compra duas cartas. Ótimo. Ídolo do Oblível. Não gosto dessa carta. A UZ tá botando essa carta em todos os decks. Eu não gosto dessa carta. Mas enfim. Sinete Arcana. Sinete Bulgária. Espada. Sword of Squeak. Isso nem existe, né? Custo 2. Não existe ainda, né? A criatura encantada. Ganha mais um, mais um. Pra cada criatura que você controla com base de poder ou resistência 1. Base de poder ou resistência 1. Então se tiver marcador mais um, mais um. Não importa. Se a base de poder ou resistência for 1, ela ganha. E toda vez que um hamster, um mouse, um rat ou um esquilo que você controla entra em campo de batalha, você pode anexar a Sword of Squeak àquela criatura. Mais uma cartinha aí pra temática de roedores, né? Roedores. Cara, muito legal. Muito legal. Muito legal. Talismã da Relisililência. Com a Espinoses. Custo 3. No início da manutenção você pode sacrificar uma ficha. Se fizer isso, coloca o marcador de bolota. Os esquilos que você controla com mais um, mais um pra cada marcador de bolota. E paga um vira, cria umas fichas de esquilo verde. Ótimo, ótimo. Maravilhosa. E por último aqui, né? Pô, Mask Wood Nexus. Também é carta de 30 reais quase. As criaturas que você controla são todo tipo de criatura. O same. O mesmo é válido, é verdadeiro. As mais que as criaturas que você controla, as criaturas que você possui e que não estão em campo de batalha, você paga 3 e coloca o Shapeshifter. Então assim, é isso. Você vai transformar tudo em esquilo no final das contas. Então, cara, essa base de artefato tá, ó... Não tiraria nada. Não, mentira, eu tiraria o... Ah... Ah, sei lá, eu tiraria o ídolo do Oblívio. Ele vai te dar muito draw nesse deck, você bota o Eldrase, mas mano, pelo amor de Deus, eu não aguento essa carta. Encantamentos. A gente vai ter o Good Man's Talents. Good Man's Talents. Então é, durante o seu turno, artefatos que você controla são comidas em adição. Muito bom. No 3, toda vez que você ganha vida pela primeira vez... Olha aí, ó. Ganhar vida, sinergia. Até que enfim, apareceu alguma sinergia de ganhar vida, né? Você cria o Raccoon 3-3, tá? E depois, toda vez que você ganhar vida, pela primeira vez que você ganha tudo, você bota o marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla. Muito bom, tá? Muito bom. Refúgio do Salgueiro. Encanto um terreno. O terreno, quando vira, pode ser uma mana. Aí tu dá uma mana verde. E aí você paga 5, sacrifica e bota uma ficha. Não gosto, assim. Não gosto, mas... Enfim. Tá no tema, tá... A seção do Salgueiro das Feras, custo 3. Toda vez que uma criatura que você controla ataca, você pode colocar o marcador na seção das Feras. Se ele tiver 7 ou mais marcadores, ele vai dar mais 5, mais 5 pras criaturas que a gente controla. Também pra deixar bufadão, né? Bastião da Lembrança, isso aqui, cara. Cartinha de deck de Aristocratas. Basicamente, se você ver essa carta num deck, é porque o deck tem a temática de... Algum tipo de temática de Aristocratas. Quando entra, cria um humano, que não tem nada a ver com o tema do deck, mas beleza. Toda vez que uma criatura que você controla morre, cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida. E aí esse morrer ativa, né? Esse ganhar vida, etc e tal, que é basicamente a base aí do Aristocratas. Ninho de esquilos. Encanta o terreno. O terreno tem vira, cria uma ficha de esquilo 1 barra 1. Ok também. A Prisional dos Antigos. Eu gosto dessa carta. Quando entra, você destrói a permanente companhia de controla. Depois busca pra uma floresta e bota o campo de batalha virado. E depois as criaturas que você controla ganham Toque Mortífero até o final do turno. Eu gosto. Pô, mesmo se o terceiro não for muito forte, o 1 e o 2 já são bem legais. E Recuperação das Gavinhas Bolorentas. Toda vez que uma criatura que você controla morre, você ganha um pouco de vida e compra uma carta. Essa aqui é muito, muito, muito boa, assim, pra esse deck principalmente. E por último, basezinha de 38 terrenos. Bem legal. Acho que a maioria tá vindo com essa base de 38 terrenos. E nós temos aí dois grandes destaques, tá? Novamente, nada demais assim, tá? Os reprinterzinhos bem honestos, bem ok. Mas a gente vai ter esse Lodaçal do Crepúsculo, né? Uma Filterland de 13 reais. Então, bom reprinte. A gente não vai ter as Penland... As Penlandes não tão... A Penland preto e... Não é essa Penland. Ela não tá muito cara ou será que não vem? Se não vier é meio do... Pântano de Bojuca. Ótimo, ótimo. Oron Reef. Mata Sinistra. Sacrifica uma criatura com uma carta. Bem legal. Aqui, Regiões Agreste. De lá no Ó. 4,95. 5 reais. Então não tá tão caro quanto as outras Penlands. Mas acho que o destaque é esse Vermitério aqui, né? 28 reais. E aí, ó. Vira toda uma mana incolor. Ou vira, regenera o inseto, o rato, a aranha ou o esquilo-alvo. Muito bom isso aqui. Muito maneiro. Cara, gostei muito do deck. Eu fiquei muito impressionado como que o deck ele foi expandindo a minha mente conforme eu fui analisando, fui vendo as cartas. Gente, eu comecei, pô, vendo um ácaro do circuito, tá ligado? Meu Deus, o que que é isso? Aí vem um ganso, um trôpego, um degolador. E aí, mano, ficou muito esquisito, mas ao longo... Primeiro que a gente começou com esse DO de Acorn Gang, que eu já acho que não é, não é o... Que eu acho, não. Tenho certeza que não é o comandante desse deck. Então já começou muito esquisito aí. Mas depois, conforme as coisas foram andando... Gente, é... Ó, vamos lá. É um deck, sim, que ele tem muitas mecânicas e muitas estratégias nele. Mas eu acho que são mecânicas e estratégias que se conversam muito bem. Muito, muito, muito bem. Eu adorei o deck, de verdade. Adorei, pô, algumas cartas pontuaizinhas. Acho que, pô, obviamente tem espaço pra... Tem espaço pra melhoria, mas não tem nenhuma carta que eu odiei. Não tem nenhuma carta que eu odiei. Inclusive, é um deck que se você não tem uma pool de commander muito legal ainda, e você gosta desse... Você gosta das cores verde, preto, você gosta desse tema de aristocratas, é um deck que pode te dar até alguma base, já pode te dar algumas bases ali de cartas legais pra você montar um deck de aristocratas ou algo do tipo. Então, assim, cara, eu gostei muito do deck. Eu, assim, eu estou tendencioso, estou tentado a dar uma nota 8 pra ele. Estou tentado. Mas eu não acho que ele é melhor, assim, do que os outros. Eu acho que ele tá bem no mesmo patamar dos outros dois que eu dei 7,5. Então, eu vou dar 7,5 com uma leve dor no coração, porque eu realmente estou com medo de estar iludido com esse deck. Então, eu vou dar um 7,5 pra esse deck, que é uma nota boa, na minha opinião. Eu gostei do deck, eu pegaria esse deck, eu teria esse deck pra mim. Ele tá, na minha opinião, pau a pau ali com os dois primeiros, né? Tanto o deck da Garça quanto o deck do Raccoon lá, do Guaxinim. São três decks que eu gostei bastante, vou ser muito sincero com vocês. Me surpreenderam positivamente. Esse aqui me surpreendeu de uma forma que era, eu estava com expectativas altas para um deck de esquilos. E aí, ele não é um deck de esquilos, mas ele é um deck de esquilos. Só que ele é um deck de esquilos com várias outras coisas legais. Eu tô doido pra testar esse deck, de verdade. Eu vou dar uma nota 8 pra ele, porque foi o deck que eu mais tô doido pra testar. É isso, vou dar uma nota 8, acabou, decidi, porque é o deck dos quatro que eu tô mais tentado a testar e a jogar. E, enfim, gostaria de ter ele na minha coleção. Já a nota, né, o destaque baixo foi o último deck que a gente analisou, que ele realmente, pra mim, ficou bem abaixo dos outros três. Então, esse pra mim é o melhor, né? Não muito, não muito melhor do que os outros, mas pra mim ele é o melhor. E aí, também tem o ponto de flavor do nome do deck, né? Squirreled Awake, aí também já começou pegando aí no meu coração. Enfim, queria saber de vocês agora, o que vocês acharam desse deck? Eu adorei, adorei. Queria saber de vocês, o que vocês acharam desse deck? Curtiram essa ideia meio que diferente de não ser só um deck de esquilão puro, de botar um monte de ficha de esquilo e bater mais um, lá lá lá. Tem várias outras formas de ganhar, de interagir com os oponentes. E lembrando, cara, vocês curtiram essa análise, né? Já tem análise de todos os decks, então, tipo, curtiu, ajudou de alguma forma, te entreteu de alguma forma. Pô, deixa o likezinho, deixa o comentário, é muito importante pro meu trabalho. Ajuda aqui o YouTube a entender que você gosta do meu conteúdo e divulgar os próximos conteúdos pra você. E divulgar esse conteúdo pra outras pessoas também. E se não é inscrito, inscrito no canal, se inscreve aí, muito importante também pro meu trabalho. E se já é inscrito, pô, compartilha, pô. Pede pra galera que você conhece, galera do seu grupo de comando e amigos, amigas. Pede pra galera entrar aí, conhecer o canal e se inscrever, porque é muito importante. Vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, um grande beijo no coração de vocês. Vejo vocês em breve testando esses decks ao vivo lá na Twitch. E depois deixar aqui no YouTube pra vocês darem uma olhada também, beleza? Tô indo nessa, falou, valeu, até a próxima, fui!